Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo. Prometo que eu sou muito legal. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, pega um café. Porque hoje, seguindo a vibe dos livros que eu quero começar, das séries que eu quero começar em 2021, eu trouxe as séries que eu preciso finalizar em 2021, porque assim, são pendências. Pendências que eu não gostaria de ter. Tá, então não vamos mais enrolar, vamos começar de uma vez. A primeira série, que na verdade é uma duologia, que eu preciso finalizar em 2021, que na verdade eu queria as edições físicas, mas assim, eu não encontro, nem por decreto, eu não entendi na estante virtual, eu não entendi em nenhum lugar. É a Dinastia de Ladrões, a duologia. E eu vou ter que comprar em inglês, vou ler em inglês, porque foi lançado pela Darkside e não tem previsão de reposição, nem nada disso. Então assim, sofro, se alguém tiver, não quiser, e quiser me vender, eu aceito. E eu preciso ler o segundo, pra finalizar a duologia, que é Vow of Thieves. Eu gostei muito do primeiro livro e eu tô empolgada pra ler o segundo, mas assim, eu não encontro ele, perigo, lugar, só. Próxima série que eu preciso finalizar em 2021, é uma série que na verdade não é bem uma finalização, é mais uma história que vem depois da trilogia principal, que é Legend, da Mary Lou. Ela lançou, acho que foi em 2020 ou 2019, Rebel, que é um quarto livro, só que na verdade não é bem um quarto livro, pelo que eu entendi. Ele não dá continuidade nessa história, ele dá mais um... O que houve depois do final da história, sabe? E eu tô muito empolgada, porque assim, seria muito bom rever esses personagens aqui. E eu amo Legend, é uma trilogia, então seria uma experiência muito feliz. Próxima, essa aqui é bem polêmica, porque eu tava... Eu até acho que mencionei em algum vídeo que eu não tava querendo ler, mas eu vou ler, porque assim, existe uma pessoa chamada Alison. Alison, que fazia vídeos para o YouTube, não sei se vocês lembram dele, Alison Seven Potter. Enfim, eu não ia continuar essa série e eu vou continuar porque ele leu o quarto livro e ele falou, putz, amei, quero mais... Então, ele leu o quarto livro e aí ele amou, ele curtiu muito e assim, eu não ia continuar essa série. Mas eu confio muito na opinião dele, acho que nossos gostos são muito parecidos. Então, é Estilhaça-me, veio gente, veio aí. Eu vou sim terminar a série, que são seis livros agora. Então, se não me engano, é Restaura-me, Desafia-me e Imagina-me. Alguma coisa assim, não sei se vão ter outros, mas até o momento são esses. E eu amo a trilogia Estilhaça-me e eu quero ver se a autora realmente, sabe, continua com o potencial que tem essa trilogia. Então, veríamos, não é mesmo? A quarta série, que na verdade é uma trilogia que eu preciso terminar em 2021, que assim, eu tô me corroendo pra terminar, é O Ceifador, do Neil Shusterman. Gente, eu tenho o segundo livro aqui, eu tenho o terceiro, que ele não tá aqui, mas eu tenho o terceiro livro também. No Surto eu comprei e eu tô muito curiosa pra saber como é que termina. Assim, eu tô gravando esse vídeo no final de 2020. Então, eu acredito que eu já deva ter lido A Nuvem. Se você tá vendo esse vídeo em 2021, eu acho que eu já li o segundo livro. Mas ainda assim, falta o terceiro e vou finalizar em 2021, porque assim, eu tô ansiosa. E gente, esse vídeo tá muito astérico, né? Tô verde, em tons... Enfim, vida que segue. A próxima trilogia, que agora vai ser séria, que eu preciso finalizar, assim, com uma urgência tão grande, porque eu terminei o segundo livro em outubro e eu preciso do terceiro, e aí eu comprei o terceiro, que é o quê? Uma Chama Entre as Cinzas da Saba Tair. Eu comprei essa edição porque eu não sei se... Não vai dar pra ver, mas eu tenho as primeiras edições na capa antiga e eu vou mandar imprimir a jacket com essas capas novas, mas enfim, enfim, não importam essas questões físicas, não importam. Eu tô muito curiosa pra ver como é que a autora tá caminhando pro fim dessa série. Vai lançar o quarto livro ainda, não sei como é que ficou o título, mas se lançar em 2021, inclusive, eu vou ler. Mas, assim, pelo menos o terceiro eu preciso ler em 2021 pra já dar uma guinada pro próximo. Nem que eu leia o próximo em inglês, sei lá, não sei. Próxima série que a gente vai finalizar em 2021, que, na verdade, eu tô falando no plural, porque não é só eu vou finalizar, mas sim Os Destronados, é Todo de Vida da Sarah J. Maes. Ai, meu Deus do céu, eu tô tão pronta pro final dessa série e eu sei que eu vou falecer. Eu sei. Eu sei que eu não vou saber lidar com o final. E eu tô muito curiosa pra ver como a coisa vai andar, porque depois de Herdeira do Fogo, a coisa, assim, explodiu na minha cara. Então, assim, eu tô extremamente curiosa pra saber como é que termina essa série. A próxima é uma trilogia, mas eu sei que tem mais, acho que, dois livros meio que por fora. Eu não sei bem explicar, porque só um deles, desses dois livros por fora, foram traduzidos. Então, eu não sei mesmo, porque eu também não fui atrás de pegar spoiler, vai que, né, não quero. Que é o quê? Desconstrução de Mara Dyer. Eu falei que ia ler esse livro em novembro ou outubro, mas acabei não lendo. E eu quero reler, esse aqui é o primeiro já, eu já li. E eu quero finalizar essa trilogia de uma vez. E eu tô muito curiosa, porque eu lembro de ter gostado muito do primeiro livro. E veremos, né? Penúltima série que eu quero finalizar em 2021, que eu já li o primeiro livro, já li o segundo e falta o terceiro. É Delírio, da Lauren Oliver. Gente, isso acaba pra mim, é tudo, olha, olha. Li os dois primeiros, não li o terceiro e eu quero já finalizar, sabe? Eu não gosto de ter pendência com as coisas e eu acredito que essa trilogia merece mais visibilidade, porque ela é muito boa. Enfim, vou finalizar e vou trazer booktalk dos três livros aqui pra vocês. Inclusive, acho que a grande maioria dos livros que eu falei aqui vai ter booktalk. Então, aceitem. E por último, mas não mais importante, a trilogia que eu quero finalizar em 2021, que na verdade eu comecei a ler em 2016 e aí parei. E agora em 2021 eu vou reler o primeiro livro pra poder ler os outros dois. É Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Se você viu meu vídeo de séries que eu quero começar em 2021, você provavelmente viu que eu vou reler Instrumentos Mortais, em inglês. E eu quero já enganchar com Artifícios das Trevas. E eu tô muito curiosa, porque eu sei que dizem que o final do segundo livro vai me destruir e eu tô empolgada. E eu amo o Shadow World, eu amo a história que a Cassandra Clare, o universo que a Cassandra Clare conseguiu inventar. E tipo assim, 2021 vai se resumir em Cassandra Clare e Sarah J. Mesa, aparentemente. Mas eu também não tenho problema, eu não tô reclamando. Então se preparem, porque 2021 vai ter uma penca de resenha de Cassandra Clare. E é bem provável que eu faça também resenha de Instrumentos Mortais, mas eu acho que eu vou fazer dividido em dois vídeos. Tipo, a primeira trilogia em um e a segunda trilogia em outro. Mas isso aqui é papo pra outro momento. Enfim, é isso. Então é esse vídeo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta com quais as séries que assim você tá há muito tempo enrolando pra terminar. E que em 2021 é o momento pra você terminar. Me conta aqui embaixo, tá bom? Então é isso gente, meu beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!